E aí, João Firmeza? Tem dia que a gente precisa dar aquela aliviada, não é verdade? Muito peso! Roda aí! Vamos aliviar! E aí, amigo! Beleza? Posso sentar aqui? Não vou te atrapalhar, não. E aí, tudo bem? Prazer, Nilson. Nossa, que tarde mudeia tem, cara! Parece que a gente tá sozinho aqui, né, cara? Tranquilo pra caramba! E eu preciso descarregar, cara. Pode descarregar? Descarregar, descarregar. Você sabe, né? Não, não sei não o que você tá falando. Pra deixar meu saco mais leve, cara. Saco? Falando de saco? Que isso, cara? Você não quer chupar, não? Chupar o quê, maluco? Peraí, cara! Que isso, tá aqui, não leva mal, não. Tá aqui, ó. Chupa laranja aqui, ó. Chupa laranja. Pega seu saco aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda lá. Que isso, cara? E aí, tudo bem? Prazer, Nilson. Posso sentar aqui? Sem problema? Nossa! Tô cansado, hein, amigo? Tô cansado. A tarde tá linda. Linda. Tá bacana, não tá? Tá bonita também. Beleza. E eu preciso descarregar, cara. É? Cuidado. Preciso descarregar. Então... Preciso deixar o meu saco mais leve, entendeu, cara? Tá leve. Não, tá aí, calma. Não! Você não quer chupar, não? Ô, eu tô no cu, cara! Calma, cara, calma. Você é o cara de quê? Calma, cara. Só uma chupadinha. Só me chup... Calma, meu cu, velho! Pera, calma. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Você entendeu errado. Tá aqui, ó. Meu saco de laranja. Tá pesado pra caramba, meu. Pega aqui um pouquinho. Chupa aí umas cinco, seis. Chupa. Você... O que é isso? Gostei de você, cara. Chupa minhas laranjas aqui, cara.